Opa, e aí tropa É, tranquilidade mano então rapaziada Eu vim trazer o vídeo É, ensinando a baixar e configurar o Smart Carga que eu uso, tá ligado? Que é o Smart Stick, tá ligado rapaziada, quando eu tinha mano É, esse vídeo é graças ao comentário do Daikijuzinho mano Tamo junto mano, então é foda Obrigado por dar essa ideia Aí rapaziada, vou tá ensinando vocês vão achar e configurar, tá ligado? Já vou até abrir aqui rapaziada Vou deixar aberto aqui mano o Smart Stick Enquanto isso rapaziada, eu queria pedir mano pra vocês irem lá no canal do Cardostinho tá ligado? Eu vou dar todos os créditos pra ele rapaziada, se inscreve lá rapaziada dá essa moral pra ele, tá ligado? Deixa só coisa aqui que meu telefone tá abrindo rapaziada Aí rapaziada, dá essa moral lá rapaziada vamos todo mundo se inscrever no canal dele tá ligado? Pra dar aquela força Não sei porque esse cano não parou de postar, fazer live e postar vídeo já faz duas semanas que ele não interage no canal, tá ligado? rapaziada, mas vamos lá mano vamos dar um ânimo aí pra ele voltar tá ligado? Então rapaziada, eu vou deixar minimizado aqui Aí rapaziada, esse projeto tá de boa então vamos lá rapaziada, vamos direto o tutorial sem enrolações tá ligado? pro vídeo no canal rapaziada, já vou pedir perdão mano se meu pc morrer aí rapaziada é porque quando eu gravo com o OBS mano, o OBS é muito pesado, tá ligado rapaziada aí meu pc dá umas morrida de vez em quando, mas vamos lá bom rapaziada, eu vou tá deixando esse arquivinho aqui mano ou então já vou tá deixando o link direto aí, tá ligado? na descrição vou ver, eu deixo o link do arquivo ou eu deixo os links direto, tá ligado? aí tu vai abrindo esse arquivo mano vai ter aqui ó, Smartsteak VKF, Smartsteak Google Smartsteak Lite VKF, Smartsteak Lite Google bom rapaziada, o que eu uso é esse daqui ó, Lite Google rapaziada, Lite Google, tá ligado? os outros rapaziada se vocês quiserem usar um desses daqui mano é só vocês fazerem uma coisa que eu fazer, tá ligado? mas rapaziada, eu recomendo usar esse que eu tô usando, tá ligado? porque sinceramente rapaziada, eu não vou parar de usar esse emulador tão rápido, tá ligado? ó, eu só vou parar mano caso dê algum problema assim que eu tenho que trocar de emulador mesmo, tá ligado? mas por enquanto esse vai ser meu emulador mano, porque mano rapaziada tá muito bom, vocês podem ver no Highlight Sense tá liso, tá ligado? não tá travando, não tá nossa mano, uma maravilha rapaziada então vamos lá, sem enrolação aí vocês vão apertar no link rapaziada aqui ó aí vocês vão dar um sim, tá ligado? aí vocês vão esperar abrir aqui ó o encurtar next né rapaziada tá ligado? aí vocês vão descer aqui em baixo rapaziada vai procurar esse botão azul ó clique agora para prosseguir tu vai clicar rapaziada e aqui ó tu vai ter que achar é... vou selecionar os trator aqui, tá ligado? trator pra... pra eles verem que você não é robô rapaziada mano, isso aqui é facinho rapaziada pelo amor de Deus você não sabe fazer esse teclado da mão mano aí tu aperta verificar rapaziada e vamos lá mano só esperar o tempinho os segundos aqui, tá ligado? esse temposinho esse temposinho tempo ô glory esse tempinho aí rapaziada aí rapaziada ó tu vai esperar um pouquinho aí tu vai apertar no primeiro vai fechar e aperta no primeiro de novo pronto rapaziada já estamos aqui no mediafire beleza rapaziada? mano eu vou baixar com vocês rapaziada vou baixar com vocês o vídeo vai ficar longo mas foda isso rapaziada o importante é ensinar vocês a baixar certinho tá ligado? aí vocês apertam aqui em download rapaziada vai esperar um pouquinho já vai começar a fazer o download aqui embaixo rapaziada tá vendo? Smart Steak Google Lite beleza vocês vai esperar rapaziada eu vou dar aquela acelerada no vídeo mano pra não ficar tão grande tá ligado? assim que terminar aqui rapaziada eu já volto tá ligado? bom bom rapaziada eu vou decidir dar uma pausa aqui mano porque tá demorando demais tá ligado? minha internet tá só chucureuva bom né tropa voltei já tá quase terminando de baixar aqui rapaziada aí acabou de terminar de baixar bom agora o que vocês vão fazer rapaziada? baixou belezinha pá pô pão doce tu vai ó mano tu vai arrastar pra sua área de trabalho tá ligado? pá ou então rapaziada em vez de você fazer isso daqui mano vocês podem fazer isso daqui também ó pera aí deixa eu terminar aqui de passar se tu pode vir aqui ó no seu computador tá ligado? em downloads e vai tá lá tá ligado? vai tá lá o seu coisa não vou abrir uma hora porque ó meu pc já tá morrendo tá ligado rapaziada? é o pczinho da xuxa tropa não tem como ai vou esperar terminar aqui de copiar rapaziada 15 segundos rapaziadinha pra terminar aqui ó pra terminar aqui ó aí tropa aí tu vem é que nem eu falei né mano tu vem e download aqui rapaziada tu vai tá aqui tá ligado? então vamo lá mano deixa eu fechar isso aqui aí beleza rapaziada aí isso daqui você já pode fechar tá ligado? o navegador também rapaziada você já pode fechar tá ligado? lembrando mais uma vez rapaziada dá aquele salvinho lá no canal do do caruxim tá ligado? crédito todo pra ele rapaziada ele foi o criador desse smart gaga então vamo lá mano aí beleza rapaziada tá aqui o instalador vou até colocar aqui no no fundinho preto aqui da asa pra vocês verem não abre ainda rapaziada não abre o que vocês vão fazer? ó vai abrir seu explorador tá ligado? de onde tem seus arquivos vai vir aqui ó diz colocar o c tá vendo que eu tenho essa pasta aqui k4 lite tu faz isso tá ligado? vou fazer passo a passo com vocês ó novo pasta tá ligado? pasta tu vai aqui ó k4 lite aí você pode pôr aqui google tá ligado? ou tu escolhe o nome tu escolhe o nome fica da sua da sua como é que fala? da sua escolha mano tu também pode pôr aqui ó smart steaks tá ligado? vou deixar assim ó smart steaks pra ficar mais bonitinho smart steaks não aqui ó smart steaks smart steaks a4 boa aí beleza agora você pode fechar agora rapaziada vamo lá pro instalador beleza? ó tu vai tu vai dar um botão direito de executar com o administrador vai esperar abrir tá ligado rapaziada? deixa eu ver se tá gravando a tropa tá gravando tá gravando beleza no pc é meio de lua tá ligado? do nada e para de gravar vamos esperar abrir aqui ó abriu rapaziada vocês vão apertar aqui aí ó smart steaks nananana eu acho que pra vocês aí não vai tá aparecendo por causa do gravador mas vocês dão um sim tá ligado? aí beleza rapaziada abriu isso daqui beleza? o que vocês vão fazer? vocês vão aqui em procurar aí lembra aquela pastinha que nós criou? então vocês vão achar aí rapaziada vai tá aqui em computador ó diz colocar o C né ó lá ó smart steak k4 beleza? seleciona ela ok mas aí se eu vem leozinho porque que eu tenho que fazer isso? mano isso é caso você já tenha baixado algum smart gaga algum emulador assim não der conflito tá ligado? se tu deixar ali no direcional que tava vai estar lá aonde sempre estava seus smart gaga e o que que vai fazer isso? vai juntar com o arquivo de outro smart gaga rapaziada vai dar conflito beleza? então eu sempre aconselho vocês criar uma pasta nova pra instalar seus novos smart gaga beleza? então vamos lá vocês vão dar um extrair rapaziada só esperar o processo aí terminar tá ligado? é rapidinho rapaziada não demora nada porque esse smart gaga é bem leve tá bem gostoso tá ligado? é só esperar rapaziada já tá mais metade aí rapaziada falei muito muito rapidinho e aí e aí E aí rapaziada, estraio Bom, agora o que vocês vão fazer rapaziada Isso daqui você já pode deixar de cantinho Ou você já pode jogar na lixeira Vocês viram que ele não criou um atalho O que vocês vão fazer, vocês vão vir aqui no seu arquivo Rapaziada, perdão pelo cachorro Vocês escutaram o latido aí Aí tu vai vir aqui, descolocar o C SmartStake com a 4, a pasta que tu instalou SmartStake 2.0, abrir Project Titan Aí tu vai vir aqui em Ensine, rapaziada Ensine, dá dois cliques Vai descer lá embaixo, troca lá embaixo Ó, tu pode, esse launch e esse Project Titan É a mesma parada, tá legal Eu sempre vou no Project Tanto Vai dar um outro lado do mouse Enviar para Disk Top, rapaziada Disk Top, beleza Vai criar um atalho lá, beleza Bom, aí criou aqui, rapaziada Belezinha Tu vai aqui, clica É, executar com o administrador Dá um sim, rapaziada E vai esperar abrir Bom, rapaziada O meu aqui, ó Já vai abrindo as minhas configurações, né rapaziada Porque Aí você vai dar um permitinho aqui, viu É, esqueci de Que agora que apareceu esse que eu lembrei Aí você tá ligado, rapaziada Vai abrir nas minhas configurações, tá ligado Mas os seus, rapaziada Provavelmente vai vir aqui, ó Peraí que agora O seu provavelmente vai vir aqui, rapaziada Mobile aqui, tá ligado Aí vocês testem, rapaziada Vocês deixam nesse daqui e testem, tá ligado Se rodar nos seus Beleza Mas caso não, rapaziada Faz a minha configura, hein 800 Por 600, tá ligado Aí aqui vocês deixam no alto, rapaziada Isso daqui O SmartGaga vai Vai Decidir qual que é o melhor Núcleo, tá ligado Tipo assim Ele vê o seu Bom, o meu tem 4 Aí ele acha Ele põe sempre 2 2,5, tá ligado Por aí Ele sempre acha O melhor, tá ligado Pra deixar pro PC liso E o SmartGaga, tá ligado Divididinho certinho O meu como eu tenho 6 GB Ah, rapaziada Eu sempre deixo 2 GB, tá ligado Eu deixo 2 GB Eu fiz o SmartGaga Aí vai depender do tanto De nada que tu tem aí Aí eu sempre deixo DirectX, tá ligado Rapaziada Recomendo esse DirectX Como eu tenho a gráfica entregada Lá do processador Que é a Intel Graph 3000 Que não é lá muitas coisas Eu deixo sempre marcado Esse aqui, tá ligado Aí, rapaziada Isso daqui vai de vocês Tá ligado Se você tem o microfone E tal Vai tu dar um Um salvar aqui, rapaziada Já era, tá ligado Eu vou dar um salvar, mano Aí, rapaziada Já vai vir com o FreeFast Beleza Totalizadinho É só vocês abrirem Tá ligado, rapaziada Abre aí Configura, mano É Vou tá dando uma abrida aqui, rapaziada Pera aí Deixa eu fechar esse daqui Tirar ele daqui Porque eu já tenho o meu aqui, tá Eu vou abrir ele aqui, mano E abriu o FreeFast Pra vocês verem, rapaziada Que tá Que boinha, tá ligado Que boinha, tá ligado Vamos aqui, rapaziada Abrir FreeFast FreeFast Fogo grátis É, rapaziada É isso, tá ligado Não tem muito segredo não Tropa, tá ligado Esperar abrir aqui, mano Acho que vai demorar muito Qualquer coisa Dá aquela aceleradinha no vídeo Tá ligado Aí, bom Abriu, rapaziada Bom Agora que eu lembrei, rapaziada Você sempre coloca aqui na resolução do PC também 800x600 Pera aí Olha lá, rapaziada Vou dar um Melhor, rapaziada Melhor Vou dar um corte aqui na gravação Vou voltar já lá na resolução 800x600, tá Pera aí Bom, rapaziada Já tô aqui na resolução 800x600, né É, vou abrir aqui meu Smart Gaga Meu Smart Gaga Sempre confundo É, então Como é que eu ia falar, rapaziada Você sempre coloca nessa resolução, tá ligado É, quando você for jogando 800x600, tá ligado Tá, pra conseguir jogar em tela cheia lá de buenas Aí, mas aí tu vem me falar Ah, Adelzinho Mas o meu tá dando borda preta Ó, rapaziada Vocês vai vir aqui, ó Tá vendo isso aqui, ó Gráficos HD Então, você tem que ver se eu não tiver isso, rapaziada Eu não sei como que põe, tá ligado O meu é por aqui Aí tu vem aqui, ó Opções Opriedade gráfica Opções gráficas, rapaziada Tu vem ajustar e painel E seleciona isso aqui, ó A tela inteira, tá ligado, rapaziada Assim que você seleciona a tela inteira Já vai ficar a tela inteira E vai sumir as bordas pretas, tá ligado Aí, rapaziada Ó, tu pode abrir seu flipos aí de boa Que eu vou até esperar o meu entrar aqui, rapaziada Rapidinho Aí, rapaziada Eu consegui logar aqui, mano Que buenas, tá ligado Aí, agora tu vai Agora que tu consegue jogar de boa, tá ligado Eu quero sair em tela preta de buenas Tela esticada ainda Tu dá um F11, ó Vai ficar a tela cheia, tá ligado Deixa eu fechar essas paradinhas aqui Aí, rapaziada Tá suavinho, tá ligado De buenas Free Fire de boas aí, rapaziada Tu configura aí suas configuração E é isso, mano Só vai que vai, rapaziada Só ferra Time to slice and dice Bom, rapaziada Esse foi o vídeo, mano Espero ter te ajudado, rapaziada E se eu esqueci qualquer coisa, mano Qualquer coisa que eu falei no vídeo Você pode deixar aí nos comentários Que eu vou estar respondendo, beleza? Deixa o like, rapaziada Se você gostou do vídeo Se eu te ajudei, tá ligado? Se eu não gostou Me pode deixar o dislike Se eu não se inscreve no canal, rapaziada Pra estar ajudando, tá ligado? E estamos até nós A fazer a sua fé